Na cidade de Inhapim, uma mulher saiu da agência bancária algemada. É, eu vou te contar aqui o que aconteceu. Funcionários da instituição, eles ligaram para a polícia civil, né? É, segundo as investigações, a suspeita de 38 anos, ela tentou usar documento falso para aplicar estelionato. Ah, é bom quando consegue prender, né? É bom quando consegue prender. Mas você comemora, comemora, estelionatário é... vou te contar um negócio. Olha o Ivan Duarte chegando aqui, chama ele para mim. Olha o Ivan, na hora lá alguém falou, opa, tem um trem errado aqui que não está certo não. E chamou a polícia, né? Você tem a informação? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico, boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Trata-se de um caso de estelionato, segundo a polícia civil. Essa mulher apresentou documentos falsos na tentativa de aplicar um golpe financeiro em um banco na cidade de Inhapim. De acordo com o boletim de ocorrência, ela chegou à instituição financeira por volta de 11h30 da manhã, sob o pretexto de abrir uma conta corrente. Apresentou toda a documentação exigida e conseguiu abrir a conta. Só que os documentos eram em nome de outra pessoa. O agente comercial que a atendeu só desconfiou que aquilo se tratava de uma falcatrua porque, imediatamente depois que abriu a conta, a mulher solicitou um empréstimo de 38 mil reais. Esse agente, então, resolveu reportar o caso para o gerente do banco. Os dois conversaram e decidiram acionar a polícia civil. Quando os policiais chegaram no endereço, fizeram uma consulta no sistema informatizado. Pediram ao gerente, olha, me empresta aqui essa documentação que ela apresentou, deixa eu ver se é verdadeira. Consultaram e descobriram que aqueles documentos pertenciam à outra pessoa. Os policiais, então, fizeram uma investigação ainda mais apurada e conseguiram descobrir que, na real, a real identidade dela, essa mulher tinha várias passagens por estelionato e também falsidade ideológica. O que chamou a atenção dos policiais é que essas passagens são em diversas regiões do estado de Minas Gerais, o que indica que a suspeita pode ter andado pelo estado praticando o crime de estelionato, Nicomédias. Mas a lei foi cumprida, viu? Ela foi presa em flagrante, essa mulher de 38 anos de idade, encaminhada para o sistema prisional, onde está a disposição da justiça. A casa caiu, Nicomédias. Mado, né, por alguns, 17 de janeiro, alusão a 17 e 1 do mês de janeiro, que é 171, né? É, eu não conheço ex-estelionatário. Eles vão criando, inventando, estão sempre metidos numa confusão e tem uma lápia, promete vender para você um terreno na lua. Você acredita que a pessoa compra lá, maneiro? Chega e te vende um pedaço de queijo e fala assim, quer comprar? Isso aqui é a lua, eu peguei ela só para você. A pessoa vai, arranca o dinheiro e paga. Dessa vez deu errado. Viu lá que na identidade verdadeira dela, o tanto de coisa que tinha? Estelionato, ensina o estelionato. Obrigado, viva Ivan. Diga não aos golpes, meu filho. Viva a honestidade. Viva Ivan Duarte. Viva o Balan Geral.